Se você deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, você vai ganhar um super poder! Hoje eu vou conseguir o melhor carro da cidade aqui no mundo do Roblox! Para você conseguir o melhor carro da cidade, você precisa chegar no nível 100! Eu já estou no nível 99! Só falta um pra eu conseguir o carro mais incrível! E eu vou te ajudar a chegar ao nível 100! Isso é muito importante! Eu já estou mais que o preparado normal! Eu sou um super vilão! Eu tenho o poder elétrico! Eu não tenho super poder, mas eu sei todos os lugares que estão abertos na cidade! Nós precisamos roubar todos os lugares que estiverem abertos para subir de nível! Assim, eu vou chegar no nível 100 e desbloquear o carro mais incrível de todos! Nossa! E quando eu desbloquear esse carro, eu vou usar ele para tudo! E vou deixar de usar o meu GTI Melancia por um tempo! Coitado do GTI Melancia, hein? Ele já passou por muitas aventuras! Esse sempre vai ser o meu carro preferido! Mas, como o carro novo que eu vou conseguir vai ser muito mais rápido, esse aqui vai ser a minha segunda opção! Ele vai ficar como reserva! Não, não, não! Estou comendo essa melancia aqui, Robin! Para, para! Para de comer o meu carro! Ele é um carro e não uma melancia! É, espera! Eu não posso comer carro! Calma aí! Ele é um carro e é uma melancia ao mesmo tempo! Isso é confuso! É, só que não pode comer ele não, porque é só a textura dele que é de melancia! É verdade! Davi, se liga na minha nave! Eu coloquei uma textura incrível nela, tem várias estrelas e a pintura ficou muito fera! Eu já vou entrar aqui no meu carro voador e vamos para a base dos criminosos! Eu vou ficar aqui em cima para ficar atirando! Cuidado! A gente não pode chamar a atenção! Você já pode ir olhando aí para ver se tem algum lugar aberto para a gente roubar! Eu preciso chegar no nível 100 rápido! A balada está aberta! Então, o destino é a balada! E vamos chegar muito rápido, pois o carro voador, ele atravessa a cidade rapidinho! É porque ele está voando, né? Sim! E olha só a balada ali, Davi! Está pronto? Eu vou desligar o motor e o carro vai cair! Eu já pulei e eu estou aqui caindo de paraquedas! Eu desci, foi bem melhor! Eu sou um super vilão, tenho poder elétrico e posso voar! Isso vai deixar bem mais fácil para roubar a balada! Tem aqui as cores vermelha, amarela, branco, branco e atirando nessas cores lá na máquina de refrigerante, a gente vai liberar um cartão! O cartão que a gente usa para entrar no aeroporto e conseguir uma mochila jato! E eu acho que vale a pena para você que não tem nenhum super poder! Você não pode voar, mas se pegar a mochila jato, você consegue! É, mas como que era mesmo? Vermelho, amarelo, branco, branco, era isso mesmo? Isso mesmo! Vermelho, amarelo, branco, branco! E olha só, eu consegui e agora eu vou avançar! Eu posso voar usando o meu super poder! Mas eu também quero a mochila jato, então eu vou pegar o cartão para entrar no aeroporto! É, a mochila jato é muito boa! Também a gente tem que roubar, né? Para chegar no level 100! Isso aí! A gente precisa invadir o cofre da balada para subir de nível! Eu estou quase na metade ali! Eu estou pertinho do nível 100, Davi! Entrei aqui na balada e agora é só a gente fazer uma dancinha enquanto o dinheiro vai entrando! É, eu fico dançando aqui! Essa dança é muito legal! Ela é engraçada, mas é muito legal! Caraca, você é um passarinho! Você está invadindo um passarinho! Parece que você está voando! Parece que eu estou voando mesmo! Eu gosto muito dessa dança! E eu desbloqueei ela chegando no nível 90! Aqui embaixo mostra o carro que eu vou conseguir, o Hyperdrive! Esse carro azul do futuro muito fera! Estou muito ansioso para conseguir esse carro! Eu estou mais que o preparado normal para ser o mais rápido da cidade! Pois com certeza, esse carro vai ser o mais rápido! Vai ser o melhor de todos! É, vai ser mais rápido que o meu carro da Fórmula 1! E isso a gente precisa descobrir apostando uma corrida, hein, Davi! Mas a gente não vai apostar essa corrida hoje, hein? Tem herói! Pode deixar que eu vou acabar com esse super-herói! Usando a minha arma! Nossa! Ele está bem escondido, mas não conseguiu me derrotar! Ele foi embora! Ele estava com o poder da velocidade! É, só que ele estava dando tiro e o tiro estava atravessando a parede! Isso foi bem estranho, mas ele já foi derrotado! A nossa corrida com o Hyperdrive e o seu carro de Fórmula 1 só vai acontecer depois que você equipara o seu carro de Fórmula 1 ao máximo! Pois eu quero ver uma mega corrida! Então é bom você já ir preparando o seu dinheiro aí para comprar o melhor motor, deixar o seu carro de Fórmula 1 incrível! Pois eu também vou estar fazendo isso com o Hyperdrive, o carro que eu vou ganhar hoje no nível 100! É, eu já estou indo lá para a base criminal, aí eu vou entregar o dinheiro e vou ganhar 12 mil! Eu também vou ganhar 12 mil, já estou aqui na base e ainda está faltando muito para eu conseguir chegar no nível 100! Então já vai me falando aí qual outro lugar está aberto! É bem, deixa eu ver, é o banco! O banco? Então vamos para o banco! Eu estou aqui no seu carro! Pé na tábua! Vamos lá! Eu vou dançando aqui! E eu vou com meu poder elétrico! Se aparecer algum super-herói, eu, Robin Hood super-vilão, vou ter que derrotar! É melhor a gente já invadir sem perder tempo, já hackei o sistema e vamos direto para o cofre! Vamos, 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 vamos! Vai, Davi, vai logo! Você precisa ser mais rápido! Deu certo! Agora é só invadir! Aí, aí, aí! Agora é só eu agachar aqui, aí depois a gente já coloca as dinamites! Eu passei voando e as dinamites já estão sendo colocadas aqui no cofre, vai explodir e a gente vai roubar o banco! Pois esse é o nosso objetivo para conseguir chegar no nível 100 de uma maneira super rápida! Vai explodir e agora entra no cofre! E olha só, eu posso fazer uma coisa muito legal! Enquanto eu estou voando, eu posso dançar! Isso é muito incrível, cara! Estou dançando aqui, olha aí! Só que quando você coloca o poder, não sai a musiquinha, mas você dança! Eu estou dançando aqui! Inclusive eu posso andar enquanto eu estou voando e dançando! É muito legal fazer isso, cara! Eu só não consigo ficar ganhando dinheiro enquanto eu estou voando, então é melhor eu ficar dançando aqui no chão mesmo! Pois aí eu vou ganhando dinheiro enquanto eu danço! É! Essa aqui é a dança chamada Pony, a melhor dança de todas! A melhor dança de todas! Eu estou ganhando muito dinheiro! Daqui a gente vai voltar para a nossa base criminal! E lá a gente vai entregar esse dinheiro para conseguir ainda mais XP e chegar no nível 100! Me espera, Davi! Eu quero ir embora com você! Já vou ficar lá no carro esperando você! Eu sou seu motorista particular agora! Meu motorista particular! Gostei, hein! Seu carro é muito bonito e rápido! Me trouxe rapidinho aqui para o banco! A gente vai entregar esse dinheiro e depois já vamos partir para outro roubo! Não podemos perder tempo! Eu quero logo esse carro! Vamos logo! Eu só vou pegar o nitro para ir mais rápido! Tudo bem, Rob? Tudo bem! Caraca, esse motorista está incrível! Vai colocar até nitro no carro! Assim a gente não vai perder tempo mesmo! Nossa! Toma cuidado! Muito rápido! Será que meu carro vai ser rápido desse jeito? Eu até morri com tanta velocidade! Caraca! Eu quase morri! Nossa! Se eu morri, então eu não consegui concluir o roubo ao banco! Isso é péssimo! Mas agora vai acontecer o roubo ao cassino! O cassino é aqui pertinho! Então não vamos ter nenhum problema! Davi, eu acho que não é uma boa ideia você ser o meu motorista particular depois desse mega acidente que tivemos aqui! Eu vou ser o meu próprio motorista! Eu já estou aqui no cassino! É fácil ir no cassino porque ele é do lado da base criminal! Aí dá para ir a pé! Mas eu vou ir de ré com o meu jeito aí melancia! Cheguei! Já vou invadir o cassino! E olha só! Você está roubando as máquinas! Eu vou fazer a mesma coisa para conseguir dinheiro! Vai ser duas máquinas para mim e duas para você! Pega aí as duas! Caraca! Aqui tem um herói! Tem um super-herói! E eu não tenho mais nenhum poder! Pois eu acabei morrendo! Não sou mais um super-vilão! Caraca, esse herói! Ele queria time! Mas eu acho que ele queria time porque ele estava sem poder e sem arma! Então eu não fui esse time com ele não! Olha! O roubo à balada tinha funcionado! Eu estava com o cartão! Mas eu acabei perdendo! Pois eu morri! Então eu não consigo mais a mochila chato! Eu vou precisar invadir a balada de novo quando ela estiver aberta! Pegar o cartão para ir até o aeroporto! Mas fica que boa, Robin! Quando abrir ela a gente vai de novo lá! Tudo bem! Agora eu vou ativar a última alavanca! Ei! Deixa eu ativar essa! Tudo bem! Vai lá, Robin! Eu consegui! E olha só! Abriu o cofre do cassino! Vamos roubar aqui! Vamos roubar! Estou roubando! Estou roubando! Pegando tudo! Pegando tudo para passar de nível! Essa dança aqui é muito engraçada também! Eu gosto muito dela! É! E essa aqui também é bem legal! E também é a ponte! É super incrível! Essa daqui é a mais estranha! Olha só para isso! Parece que eu vou voar! Quem vai voar é aquela pessoa ali que está com asas, Robin! Nossa! Ele vai voar mesmo! Olha só! Está se preparando para o voo! Eu finalizei aqui o roubo! Agora é só ir até a base! E dessa vez você não vai dirigir, Davi! Da última vez você acabou me matando em um acidente! Então eu vou ir com o meu carro! Eu vou ir com o meu carro! Eu vou chegar primeiro que você! Eu vou de ré! Eu já estou aqui na base criminal! Vou dar o pulo e já estou dentro! É! Nossa! Agora vou pegar o dinheiro! E tem nada aberto! Não tem nada aberto? Não tem nada aberto, cara! Então a gente pode invadir a base dos super-heróis! E tentar pegar um super-poder para se tornar assim um super-vilão! Eu quero ser o mais forte! Quero ter o melhor carro! Eu só não sou um super-vilão porque você me matou, né, Davi? Eu estou, eu sou o pneu! Não! Não acredito! Ah, você vai pagar por isso! Toma essa! Vou estourar o seu também! Ah, não, não, não! Olha só! Estou dando olé! Ah, vai ficar dando olé? Não, não, não! Era brincadeira! Não, não, não! Não precisa, não! Sai! Não, não, troca! Tá bom, Rob, já chega nessa brincadeira! Eu estourei dois pneus e agora o meu já está arrumado! Eu vou embora! Eu vou aí, só que eu vou pegar um nitro antes! Eu vou pegar logo o meu carro voador para invadir a base dos super-heróis de uma maneira mais rápida! Eu vou entrar pela entrada secreta do vulcão! É, porque é a única entrada que a gente pode entrar, porque na entrada normal a gente não pode acessar só os super-heróis! Só os super-heróis! Como eu não sou um herói, eu vou ser um super-vilão, eu vou pela entrada secreta! Venha, Davi, rápido! Eu já estou aqui, cara! Eu estou indo de nave, não de carro voador! Eu preciso da sua ajuda, pois eu acho que vai ter muitos super-heróis, afinal essa é a base dos super-heróis! Eu já estou aqui, cara! Eu estou aqui, mas... Calma aí! Não tem ninguém? Será que a gente espera aparecer algum super-herói por aqui? Não sei, cara! Eu acho que não! Olha, tem aqui os poderes, mas nós não podemos pegar! A gente precisa enfrentar um super-herói, acabar com ele e pegar o poder dele! E agora, cara? O que a gente faz? Estamos aqui, não tem nada aberto, então o jeito é esperar algum herói chegar até aqui! Já sei, Davi! Você pode desafiar os super-heróis! Fala que estamos na base deles! Eu estou falando aqui! Tem vários heróis! Eu vou falar para os heróis virem aqui! Eu quero fazer essa super-batalha, pois derrotando os heróis, vou me tornar um super-vilão! É! Eu estou vendo... Ah, é só você, Davi! É, sou eu, mas eles não estão aparecendo! Não? Eu vou ficar aqui na porta esperando alguém chegar! Tudo bem! Eu estou aqui na porta dos heróis! Essa eu não posso abrir, eu não tenho acesso, somente heróis! E quando alguém aparecer por aqui, a porta vai abrir e eu já vou começar a atirar! É! Mas ele não aparece logo, cara! Fica de olho aí na parte de cima, perto dos poderes, para ver se nenhum herói vai chegar! Chegou o super-herói! Aê! Vem aqui, Robi! Vamos lá subir, vamos lá subir em batalha toda hora! Ele quase me matou, hein? Estava com o poder da velocidade! Ele chegou tão rápido, tão rápido, que até me assustei, cara! Eu estou subindo aqui, eu consegui subir e caraca, ele está com o poder da velocidade! Socorro! Ele está atirando em mim, eu estou com pouca vida! Eu estou indo aí! Rápido! Ele está tentando fugir agora! Toma! Acerta ele, acerta ele! Ah! Eu vou dar sua frente só para ele não te acertar! Vai, vai, Davi! Vai, Davi! Acerta! Eu estou indo! A porta fechou! Já era! Já era! Só ele pode abrir essa porta! Só ele tem acesso! Acaba com ele! A porta está aberta! Eu estou indo! Vai, eu vou passar, eu vou passar! Vou aproveitar que a porta está aberta! Toma essa! Vem, Robin! Vamos, vamos! De carro a gente consegue alcançar ele, Davi! Rápido! Calma aí! Dois! Ai, meu Deus! Atrapou aqui! Aí ela abriu! Está a maior confusão aqui! Eu estou acertando, eu estou acertando! Calma aí! Esse cara é folgado, esse cara é folgado! Realmente! Está muito difícil! Eles possuem a super velocidade! Ai, calma! Eu vou virar! Ah, o poder da velocidade agora vai ser meu! Vem, Robin! Toma! Agora, eu vou acabar com esse cara! Se ele abrir isso aqui, eu vou correr atrás dele até ele ser eliminado! Pois eu também sou rápido! Vamos lá! Toma! Pode deixar, Davi! Eu também sou rápido! Ele não é o único flash por aqui! Eu vou matar aquele cara ali que está com o poder de choque! Parece que os super-heróis realmente apareceram por aqui! E eu não estou encontrando rapidinho não, hein? Cadê ele? Toma, Heron! Comenta! Ah, deixa comigo! Deixa comigo! Que esse aqui vai ser eliminado! Já foi! Vem, calma! Aqui! Toma! Toma! Ele está postando! Acerta! Acerta ele! É que está difícil, cara! É que eu estou no carro! Agora vai ser o fim dele! Calma aí! Ele está dando um olé na gente! Eu acabei com ele! Boa, boa! Eu vou ir até a parte de cima, pois eu tenho certeza que ele vai escolher um novo super-poder! Eu já me tornei um super-vilão! O vilão da velocidade! E só falta você, Davi! É, cara! Ele está aqui! Ele está aqui! Ele está com o poder do flash de novo? Ele chamou o agente de noob! Chamou o agente de noob, mas ele que está morrendo! É a hora que fala, né? Eu vou subir! Eu vou atrás dele! Calma aí! Vai ficar correndo? Vai ficar correndo? Davi! Já sei! Fica na parte de cima que eu fico aqui embaixo! Eu vou ficar aqui na parte de baixo! Você fica lá lá de cima! Eu acho melhor! Olha só! Tem alguém aqui no carro! Destrói! Destrói! Calma! Eu vou atrás dele! Eu vou atrás dele! Fica na parte de baixo! Como combinado! Tudo bem! Eu vou ficar aqui na parte de baixo dentro do maltracer! Ele! Ele caiu aqui! Ele caiu aqui! Também se tornaram um super vilão! Cadê ele? Ele só aparece! Fica aí! Eu vou ficar no topo sempre procurando ele! Fica aí! Fica aí! Eu estou aqui embaixo só protegendo! Cara, eu estou acertando ele! Eu estou acertando! Vai, 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 vai! Caraca! Eu já estou esperando aqui faz um minuto! Ele caiu! Ele caiu! Ah! Calma! Cadê ele? Ele está aqui! Calma! Ele caiu aqui na água, mas eu não estou conseguindo achar ele! Eu acho que ele morreu ali na água! Sobe logo! Eu vou subir, Davi! Continua na parte de baixo! Está difícil conseguir esse poder para você, hein, cara! Tem um cara ali com o poder verde que eu estou vendo! Opa! Ele está aqui, ele está aqui! Acaba com ele! Eu acertei, eu acertei! Estou acertando bastante! Ele vai descer, ele vai descer! Davi, o poder do Flash! Corre! Pega aqui! Eu acabei com ele mais uma vez e ele deixou o poder! Aonde? Na parte de cima? Sim, rápido! Eu estou indo! Agora, vamos dar o fora daqui! Eu preciso chegar no nível 100! Já conseguimos o poder! Somos super rápidos agora! E eu preciso fazer os maiores roubos da cidade para conseguir o carro mais incrível! Ele está falando para a gente parar! Nossa, mas aí ele tinha chamado a gente de noob! Agora, quem é o noob aqui, hein? Ele é o noob! A gente conseguiu roubar o poder dele! E fala aí, qual lugar está aberto nesse momento? Nesse momento, o lugar que está aberto agora é... Deixa eu ver... O banco! O banco? Olha, eu estava pensando em ir correndo até a cidade, mas eu acho que isso vai demorar! Eu vou colocar o meu carro voador! Assim vai ser bem melhor! A gente precisa chegar rápido! Está falando que eu estou de rock! Caraca! É isso que é noob, hein? O cara está achando que você é hacker! É muita habilidade, hein, Rei Davi? O cara está até achando que você não é normal! Caraca! Ele está chamando a gente de medroso! E é ele que correu! Ele estava correndo o tempo todo! A gente roubou o poder dele! E agora, eu estou aqui no banco, Davi! Já cheguei! E com o poder da super velocidade, eu vou fazer o roubo mais rápido de todos! Beleza! Vamos, tem um tropeque de arma que eu achei! É que ele está caindo! De onde? De onde? Me fala! Ele está caindo na garagem, mas na garagem! Na garagem? Agora eu estou fazendo o roubo ao banco! Tem mais alguém aí perto? Tem ninguém aqui perto! Então, assim que eu finalizar esse roubo, eu vou até aí! Fica de guarda! Eu quero pegar essa arma! Tudo bem! Eu estou aqui com o poder do Flash! O super Flash aqui de guarda! Eu sou o Flash também! Eu sou o rapidinho! Eu estou fazendo o roubo ao banco! Caraca, falta bem pouco para chegar no nível 100! É, cara! Quando você terminar o roubo ao banco, você vem na garagem logo, cara! Porque senão vai subir o trope! Tudo bem! Eu vou até a garagem! Eu vou até a garagem! Eu estou correndo! Só que não a garagem dos barcos! É a garagem normal dos carros! É, eu estou passando aqui pela garagem dos barcos! E eu vou até a garagem dos carros agora! Vem logo! Pera! O trope acabou de cair! Ele aterrissou aqui! Ele está aqui no chão! Eu vou pegar esse trope! Eu vou ganhar essa arma! Eu estou vendo! Eu estou vendo! Vem! É só a gente pegar na mesma hora! Não, se a gente pegar na mesma hora vai dar ruim! Vai! Você pega primeiro e depois eu pego! Estou pegando, estou pegando! Davi, vem! Vai, vai, vai! Pega, pega, pega! Eu consegui! Peguei a arma alien! Agora deixa eu pegar, deixa eu pegar! Não, deixa eu pegar! Veja se você vai conseguir! Porque eu já peguei a minha! Robin, aqui em cima do drop sempre aparece o desenho da arma! E essa aqui é a arma alienígena! Agora nós somos vilões com arma alienígena! Eu sou o Flash! Você é o Flash! Eu tenho o poder da arma alienígena! Você também! E eu vou finalizar o meu roubo! Eu tenho que ir até a base dos criminosos, devolver o dinheiro e assim subir de nível! Davi, venha comigo! É! E depois dá pra você ir no cassino se você ainda não subir de nível! Tudo bem! Eu vou pro cassino! Pois eu acho que só esse roubo ao banco não vai ser o suficiente pra chegar no nível 100! É muito complicado conseguir o melhor carro da cidade! Chegar até o nível 100 não foi fácil! Eu tive que treinar bastante pra chegar até aqui! E olha só quem tá aqui! Aquele cara, Davi, que a gente roubou o poder nele! Aquele que chamou de hacker e chamou a gente de noob! Morreu! Olha quem fala, né? Olha só quem é o noob! Morreu, morreu! E morreu! Ele é o noob do pão! É! Quem é o noob agora, eu vou falar? Noobzão do pão! Agora, Davi, eu vou invadir o cassino! Pois eu ainda não cheguei nem perto de ir pro nível 100! E eu vou correr aqui, ó! Pra hackear o sistema! Vou abrir o cofre e já vou fazer o roubo! Já, faz roubo aí enquanto eu vou pegar aqui o dinheirinho! Nossa! Com o poder do Flash não é tão bom assim não, cara! É muita velocidade! E aqui tem muito laser! Eu acabo caindo! Eu quero um laser! Nossa! Fica complicado demais! É muito difícil o cara acabar! Eita! Eu caí de novo! Eu vou ficar aqui só esperando alguém ativar as alavancas! Olha só! O cara das asas tá aqui de novo! Ele vai ativar as alavancas e vai abrir o cofre pra gente! Ou podemos chamar de borboleta! Borboleta! Davi, se você tentar correr, eu acho que você chega até lá! Eu cheguei! Deu certo, deu certo! Mais um roubo vai ser concluído aqui! Esse vai ser o roubo completo ao cassino! Vou até dançar, vou até dançar! Que isso? Eu sei cantar muito! Eu sou a viola humana? Será que o violão? Eu acho que você não é uma viola humana não! Eu acho que você tá mais pra um piano humano! Eu não tô ganhando dinheiro! Tudo parou aqui! Ei, ei, tudo parou mesmo! Pera aí, agora voltou! Eu tô ganhando dinheiro de novo! Isso tá estranho! Eu tenho que chegar no nível 100! Eu também! Tudo está parado pra mim, Robin! O tempo congelou! Será que aquele herói que chamou a gente de hacker agora ele ficou revoltado e agora quer acabar com a gente? Tá parando o tempo? Não sei, cara! Ele não pode fazer isso! Não tem o poder que para o tempo! E se ele aparecer de novo por aqui, já sabe! Ele vai morrer de novo! Não tem jeito! E já sabe quem vai ser chamado de hacker de novo, né? A gente! A gente não é hacker! O cara fica achando que a gente é hacker só porque a gente é mais forte que ele! Só porque a gente consegue derrotar ele! É, só porque a gente é pró! Não, a gente não é pró! A gente é mais ou menos! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Tá aqui de novo! Tá aqui! Agora vamos ver que é o hacker de novo! Ih, correu aqui pra baixo, né? Mas não, vai tomar tirinho! Vai tomar tirinho! Vai, eu vou colocar aqui o monjete! Opa! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Tá aqui, ó! Vai, vai, vai! Derrota ele, derrota ele! Toma! Ele não tá conseguindo correr! Ele não tá conseguindo correr! Vai! Acerta, acerta, acerta! Toma! Eu tô tentando acertar ele! Aê! Acabei com ele! Certeza, certeza! Porque ele quase me matou! Caraca! Mas pelo menos a gente acabou com ele! Agora ele vai chamar a gente de noob de novo! Mesmo que ele morreu! Não faz sentido isso! Ele é que morre e a gente é noob! Agora temos que fazer outro roubo! E esse roubo? Cara, vai ser uma balada! E agora você vai ter a chance de pegar o super keycard! Agora eu vou pegar o cartão e eu não vou morrer! Claro, você não vai ser mais o meu motorista hoje! Eu vou pegar esse cartão e depois o nosso destino vai ser o aeroporto, pois eu quero a mochila jato! Agora eu já não posso voar! Não tenho mais o poder elétrico e sim o poder do flash! Sim, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Cadê? Agora eu vou indo, correndo! Eu vou correndo que deu um flash mesmo! Vermelho, amarelo, branco, verde! Vermelho, amarelo, branco, verde! São essas as cores! Tudo bem, eu vou pular aqui! Agora, caraca, é bem difícil de passar! Aqui é a balada, hein? Vermelho, amarelo, branco, verde! E aí, você conseguiu! Calma aí! Vermelho! Eu tenho que usar uma arma melhor! Agora sim! Vermelho, amarelo, branco... Aí, 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 o tiro! Agora o verde! Eu... Eu tô aqui pegando o meu dinheiro, o suco... Consegui, consegui! Você conseguiu finalmente? Finalmente! Depois de muito tempo você já tá roubando a balada aí e eu tô entrando ainda! E... Ai! Com o poder do flash fica bem complicado! É, só que ainda dá pra gente conseguir! Sim! Eu subi! Agora eu vou pegar o dinheiro e vou pegar também o cartão, pois a gente vai no aeroporto pegar a mochila jato! E eu vou combinar a mochila jato com a arma, a alien e também o poder do Flash. A melhor combinação de todas. É, Robin, agora eu vou lá fora, já vou te esperar no carro. Só que agora eu vou com outro carro, só pra você não morrer, porque aquele lá é muito rápido. Eu acho melhor a gente usar um carro voador que é mais seguro. Se a gente cair, pelo menos a gente já pega nossos paraquedas ali e cai dentro da nossa base. Já deixa o carro voador no esquema aí pra gente. Tudo bem, eu já vou deixar o carro voador aqui no esquema, só deixa eu sair. E agora eu vou abrir o vidro e eu já vou lá. Eu tô com 9 mil, eu preciso juntar 12 mil aqui na balada pra finalizar esse roubo. E eu espero que eu já chegue no nível 100 ao finalizar isso aqui. Eu tô muito ansioso pra ter um novo carro, eu quero muito testar ele. Eu quero ver se ele vai ser mais rápido que o meu GTI Melancia, pois é o carro mais rápido que eu tenho e também é o carro que eu mais gosto. Sim, eu já tô te esperando agora. Eu já tô com o carro voador, suave na nave, tranquilo como esquilo, só esperando mesmo. Eu quase morri, mas tá tudo bem, eu vou conseguir dar fuga. E eu vou finalmente entrar no carro voador e a gente vai pra nossa base. Eu tô te esperando aqui fora, cara. Cadê você? Aê! Aí a gente vai pegar aqui a mochila jato, que tal, e depois já ir na nossa base? Pegar a mochila jato primeiro? Será que é uma boa ideia? Eu acho que sim, porque o aeroporto já tá ali na nossa frente. Tudo bem, o aeroporto tá bem perto. E Davi, quando a gente estiver chegando, eu já vou pular e vou sair correndo pra chegar na frente. Ah, escuro que eu não vi, é corrida, hein? Então olha, três, dois, um, pula já, então. Eu pulei, você pode ir pelo ar e eu correndo. Calma aí, não, você tá correndo também. Ah, eu tô indo, eu tô indo. Não vale, não vale, vai chegar primeiro ainda. Eu consegui chegar primeiro, agora a Robin sabe o que você faz? Eu sei, eu vou usar o meu cartão pra abrir essa porta e pegar a mochila jato, agora eu tenho ela. Não, não é isso que eu ia falar. Eu ia falar que eu sabe o que você faz? O que eu faço? Você me chama de noob que nem aquele cara fala, mesmo que eu ganhe de você. Não faz sentido, a gente ganha e a gente é noob, então se você ganhou, você é noob. Ah, não, eu sou bem noob, hein? E eu, eu não quero nem saber não, eu vou ir dirigindo o meu próprio carro e agora eu vou descer do prédio de carro. É, eu também vou, nós três, nós dois, quer dizer, vai descer do prédio. Então Davi, nós apostamos uma corrida usando o poder do Flash e agora é uma corrida de carros. Vamos ver quem chega primeiro na base dos criminosos. Espera aí, eu tinha contagem regressiva ainda. Não, o que contagem regressiva? Eu já saí na frente. Não, mas eu até tinha ligado o meu carro, mas tudo bem. Eu tô na super velocidade, eu acho que você não vai me alcançar. Cara, eu vou te alcançar porque eu liguei o carro agora. Agora? Nossa, eu já tô vendo aqui a base, vou até passar na rampinha. Opa! Passei na rampinha e tô na praia. Caraca, não, 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 não. Meu carro quase caiu no mar. Ah, meu Deus, eu caí aqui. Quase caí, na verdade. E eu cheguei, cheguei. Será que agora vai ser o nível 100? Será que vai ser agora? Quase! Só mais um roubo, Davi, só mais um. Só um? Um mesmo? Tipo, um ou dois? Um, um! Eu vou roubar o navio que tá aqui do lado. Nossa, vai ser absurdo, eu vou desbloquear o carro. Vai ser incrível, cara. Eu tenho até um cristão aqui, deixa eu ficar um cristão, mas tudo bem. Venha, venha, venha aqui. Você precisa acompanhar tudo isso. Você vai ver o novo carro, você vai ser o primeiro a ver. Eu vou ser o primeiro a ver. Eu vou até dançar aqui, ó. Eu vou dançar essa... Não, eu vou dançar a melhor dança de toda essa pône. Calma aí, deixa eu ver. Pône! Nossa, eu tô tão louco que eu tô... Comemoração, comemoração. Porque depois desse roubo, a gente vai ver o melhor carro da cidade. O carro do nível 100. É, cara, eu tô muito acesa. Não, 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 não. Para, para. Calma aí, Davi, temos um problema. A gente tem que sair, a gente tem que sair. Pois o navio tá indo embora. Não, eu tenho que pegar o ouro, mas tudo bem. Vai, vamos lá, eu só quero o meu carro mesmo. É agora, é agora. Eu vou entrar e vou finalizar esse roubo e... Davi, eu cheguei no nível 100. É o nível máximo da cidade. Eu posso ser chamado de pró, pois eu consegui o melhor carro e cheguei no nível máximo. Aquele cara fala que eu sou noob, mas eu duvido que ele tenha o carro do nível 100. Ele não tem, ele não tem nível 100. É, ninguém viu nível 100 aqui, para falar a verdade. Nem eu, cara. Posso mostrar o hiperdrive? É, olha, cara. Agora é o momento. Espera, espera. A gente vai ter que mostrar o lugar super bom. Na praia, na praia. A gente tem que mostrar na praia. Eu vou colocar o hiperdrive pela primeira vez aqui na praia. É um, é dois, é três e... Hiperdrive! Que isso? Ele ficou azul, agora ficou preto? Que legal! Nossa, é um carro bem futurista. Davi, tem espaço para você aqui ou não? Eu acho que não, cara. Mas quando você entrou nele, sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Ele é tão futurista que quando você entrou nele, fez um... Será? Eu acho que ele é futurista, por isso que apareceu esse barulho. Nossa! Tá saindo alguma coisa aqui na parte de trás do carro. Isso é muito louco, cara! Isso é incrível, muito incrível! Caraca! Eu nem equipei o carro e ele já tá mais rápido, que o meu GTI melancia. Então se eu equipar o motor mais rápido nele, ele vai quase voar. Porque, sério, essa velocidade tá incrível. É, cara, tá mais que o meu Tracer, eu acho que eu paro no nível máximo. Eu vou até a garagem pra equipar o motor nível máximo aqui no meu carro novo. E eu também vou mudar um pouco ele, eu quero trocar a cor. Tudo bem, eu já tô aqui te esperando, cara. Vai, 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 vai! Eu gostava tanto do GTI melancia, que eu acho que esse aqui vai ser o Hyperdrive melancia! É o quê? Você vai trocar o seu GTI? Não acredito, cara, eu tô chorando. Eu vou ficar aqui no cantinho. Calma, o GTI, ele ainda vai continuar comigo. Mas agora eu também vou ter o Hyperdrive melancia! Caraca, caramba, eu não tô acreditando nisso. Eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer, eu vou comer! Não! Calma aí, calma aí. Eu coloquei o motor nível máximo. Agora eu vou colocar uma roda. Caraca, eu quero ver essa roda. Eu vou até tirar o pneu só pra ver melhor. Nossa, essa roda tá muito fera. Eu acho que essa daqui é legal, mas deixa eu ver. Tem essa, essa daqui tá muito cara, não curti muito não. Tem essa daqui, Davi, o que você acha dessa? Ah, eu acho que é boa, hein? Tá, eu vou equipar ela aqui, parece que tem uns espinhos. Essa eu já desbloqueei. E eu vou colocar também algo aqui na parte de trás. Olha isso, velho, parece até que o carro tem um chifre. Caraca! Então coloca mesmo. Eu vou deixar esse aqui, esse aqui eu achei bom. E agora sim, o carro tá equipado e eu vou fazer o teste com o motor nível máximo. A gente pode apostar uma corrida, Davi. Você com o poder do flash e eu com o carro. Até o final da rua, vamos ver quem ganha. Tudo bem, deixa eu ver até o banco, porque o banco tá ali, ó. Tá aqui do lado. Então vai, conta. 3, 2, 1, já! E eu vou acelerar ao máximo! Uhul! Adeus, Davi, você ficou pra trás. Ai! Caraca, ele é tão rápido que você bateu. Eu vou colocar até nitro pra ver esse carro ainda mais rápido. Com o nitro, então, tá muito louco! Caramba, espera, cara! Você tá muito rápido. Eu acho que você vai ficar tonto até de tão rápido. Tá muito rápido. E, sério, essa roda que eu coloquei aqui, ela é bem engraçada. Me deixa até confuso. Tem vários espinhos. Ela é bem legal mesmo assim. Nossa, consegui fazer uma curva aqui. Quase caí no mar. Eu tenho que tomar cuidado, pois a velocidade desse carro, ela é incrível. Com certeza, esse é o melhor carro da cidade. E quando você equipar o seu carro de Fórmula 1, a gente vai apostar uma corrida. Pois eu confio no meu hiperdrive melancia, Davi. Ele vai ser o carro mais rápido que o seu e o mais rápido de todos da história! É isso que eu quero ver!